Rapaz... Pra tomar aqui no lugar, o pessoal disse que aqui é o Lampião. Um lugar mais famoso do Brasil. Diz que ele azeia que tinha uma casa velha, ele vinha... Almoçar por aqui, na casa das conhecidas. E aqui ali, naquele morro ali era a casa. Tem uns paredão de pedra Depois vamos lá mostrar E aqui tem uma caverna Uma curva muito bonita Olha o enchu, olha o enchu Na sua frente É, mas bate ele e mordia, né? Caverna, olha pra ele, parece uma casa É muito bom aí, ó Para os bichos morarem aí, ó Olha o paredão Estou escutando o som de água Ali tem um rio, ó Tem um rio pra ali Olha como era o apatado na casa aqui, ó É, tá bonito, olha aqui Vamos lugar, vamos lá É É Olha, gente, como era o sapato da casa aqui Aqui era uma casa aqui, ó Olha aí como era o sapato da casa Feito de pedra Feito de pedra, pedra, ele sabia Feito de pedra Feito do lado de baixo pra na mão, ó Olha o rio ali, ó Olha, tem um rio, ó Tem Olha aí, é feito de uma pedra Feito de rio, ó Olha ali o rio Que bom, ó Ó Água que está linda Tá ficando a nação, vai dar a chegada aí Olha pra aqui Caramba, meu Olha que lindo aí, ó Ó Quero morar bem que perto da água Corri É aqui, passa uma pedra aqui embaixo Que bonita Que bom, olha aqui os carinhos Saiu Saiu dentro da mata Ó Olha o que fez aí Olha Olha A água é linda Vem com o sapato, ó Tem umas coisas Aqui Olha que água está um buraco Tem umas coisas bonitas Pra lá Vem com o sapato Esse é o nosso Pernambuco aí, gente, ó Esse Pernambuco só é lugar seco Não, ó A gente está aqui no lugar É água por todo canto Nós estamos agora no mês de dezembro É o lugar das secas É o tempo das secas maior aqui no Pernambuco Mas esse setor Tem água por tudo quanto é lugar A gente Por todo canto que nós vemos A gente encontra esses rios assim Nesse setor Eu estou vendo um negócio azul ali Vou olhar o que é Eu também procuro pedra Eu estou vendo um negócio azul ali Imagina aquele negócio azul Estou vendo Vai ter uma pedra Eu acho que é Deixa eu saber o que é aquilo ali Vou tirar aqui a bota desse pé Que eu vi uma pedra Ali dentro da água Eu vou olhar que pedra é aquela Pra saber que pedra é Ela é azulada E aqui no mundo de nós de Pernambuco Não tem pedra azul É coisa raríssima É mais as calcitas brancas Aqui ele é suja É do lodo né É É o lodo Olha só de pedra Tá vendo o que é gente Aqui criou o lodo Criou o lodo Ela ficou verdinha Aí na água fica azul É ficou azul na água Eu gosto de pedra né Eu gosto O meu sonho é ir no Rio Grande do Sul Olha as pedras Olha as pedras Trazer uns dois geúdos Na Bahia Lá no Espírito Santo E aí eu vou ali Que eu acho muito bonito Pegar um negócio velho Que tem ali Olha Que geúdo que tem lá No sul do país Nesse vídeo Falar com o Rio Grande do Sul É Reinaldo né É Reinaldo Reinaldo Um abraço aí Para o Rio Grande do Sul E para toda a turma Para você e sua família Porque é muita gente E a gente talvez esquece Você foi das primeiras pessoas Que nos deu uma força No nosso canal Foi É verdade Graças a Deus Mas não esquece de você né Porque tem hora Que é tanta gente Tentas vezes Pede para a gente dar um alô E a gente esquece Daqueles primeiros Mas não pode não Que os primeiros A primeira chave É a que voga Segundo uma lenda né O meu sonho É um dia no Rio Grande do Sul Para eu ver aquelas Pedras muito lindas Que tem naqueles rios Que diz que aí no campo Tem muita pedra bonita Aqui para nós Só tem A calcita branca Ao meu conhecimento A calcita amarela E a calcita vermelha Pronto Mas eu quero ver pedra Cor de rosa Azulzinha Lilás Veja aí as pedras Muito bonitas Que tem no Rio Grande do Sul Quem sabe né Ou amanhã pertence a Deus E eu vou lá Para encontrar as pedras Tchau Um abraço Para a tua família Fica com Deus Tchau Tchau Tchau